Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil e hoje trago pra vocês as nossas perguntas de domingo pois é, essas perguntas foram feitas há 15 dias atrás que eu tô recolhendo aqui pra fazer dois vídeos eu fiz o vídeo da semana passada e agora o vídeo de hoje, tá legal? então ó, já peço a vocês que coloquem aqui na descrição do vídeo a sua pergunta pra gente fazer os vídeos das próximas duas semanas que vem a seguir tá legal? O vídeo da semana que vem e o da outra então deixa aqui sua pergunta pra continuar existindo esse quadro aqui de perguntas de domingo, tá legal pessoal? então vamos lá pras perguntas de hoje se você gosta de mídia física, CD, LP, aparelhagem, colecionismo aqui é o seu lugar, tiozão do vinil se inscreva aí no canal que aqui a gente fala de tudo isso e muito mais hoje é domingo, hoje é dia de responder as perguntas de vocês deixa sua pergunta aí embaixo olha, se você quer saber sobre uma dúvida específica dá uma olhadinha aqui na descrição porque eu dividi o programa de hoje em títulos cada capítulo referente a uma dúvida que eu vou responder então se você quiser ir direto na dúvida que te interessa usa aqui na descrição do vídeo clica no tempo e você vai direto pra lá tá legal agora? se você quiser ver o preferir, ver o vídeo inteiro legal, tô com você então vamos lá pra primeira pergunta de hoje Tales Duarte tenho uma dúvida sobre onde e como guardar melhor os discos para conservá-los atualmente eu guardo os meus em trateleiras no meu quarto porém meu quarto é muito quente por causa do sol ele fica na maior parte do dia no ar condicionado pois tenho medo de prejudicar os discos muito bem, os discos de vinil, colocar eles no sol no sol, no calor, no sol impensável, nunca faça isso mas no calor, por exemplo, você tá lá no norte, nordeste do Brasil que é um calor danado tem que realmente tomar cuidado com os discos que eles são suscetíveis a derreter rapidamente então eu acho que o ar condicionado é uma boa ideia ele não vai danificar não mas é claro, se você vive numa cidade realmente quente aqui, por exemplo, em São Paulo onde a gente vive, no estado de São Paulo não chega a dar um calor tão absurdo ao ponto de eu precisar recorrer a um ar condicionado na sala dos discos tá certo que a sala dos discos também não fica o sol batendo direto se você tem sol batendo direto na tua prateleira de discos aí você tem que abrir o olho então é cuidado, bota uma cortininha lá porque realmente solzão batendo direto não é legal agora o melhor lugar pra você guardar seus discos de vinil é até meio chato de eu falar porque eu mesmo não faço o que eu tô falando aqui não faço porque eu não tenho condições ainda de fazer mas infelizmente eu uso prateleiras aquelas de metal e tal não é o ideal porque você tem que ter nichos pra guardar até 100, 150 discos no máximo em cada nicho desse você tem que ter uma estante, uma prateleira que não seja só uma prateleira geralzão ela tem que ser subdividida subdividida em cubos é o ideal você não pode ter tantos discos somados assim então é por aí Vilmar Soak tem um toca-discos Regaplanar 1 que é um bom aparelho mas não tem nenhum ajuste no braço em alguns casos a agulha pula pra frente creio não ser dos discos porque acontecem em pontos diferentes tem algo que eu possa fazer para corrigir ou só procurar uma assistência técnica? ah, eu discordo de você em alguns pontos aí a Regaplanar não é um bom aparelho é um excelente aparelho muito bom mesmo melhor do que muito aparelho aí famosão primeiro ponto segundo ponto que eu discordo ela tem regulagem no braço sim, tem já tem um contrapeso regulável ali tem sim senhor agora, outra coisa você está dizendo que está pulando você tem que pensar o seguinte o teu aparelho o teu toca-discos ele trabalha com um peso uma tracking force em cima do disco mínima é menos de 2 gramas é 1 vírgula alguma coisa é muito levinho muito levinho o que é uma uma qualidade isso mostra como esse toca-discos é bom é o fato de ele poder operar trabalhar com tão pouco tracking force em cima do disco isso é uma maravilha por outro lado é um peso muito leve portanto se tiver vibração ali no próximo do teu toca-discos pode ser que pule como você está falando aí então o que que provavelmente está acontecendo você tem as caixas de som ou no mesmo móvel ou muito próximos no raio de ação do toca-discos e aí essa vibração sonora ela vai bater no móvel vai fazer o móvel vibrar essa vibração vai ser transmitida para a mesa do toca-discos e transmitida para a cápsula e agulha do toca-discos e ela vai amplificar fazendo algum ruído ou até mesmo pulando tá certo? então pode ser problema de ajuste aí você tem que ver se está tudo reguladinho de acordo para tocar a cápsula e agulha se está com o peso tracking force correto primeiro ponto segundo ponto se as tuas caixas de som não estão no mesmo móvel que o toca-discos se tiver tire se tiver tire porque aí você está fazendo pular ou se está no raio de ação porque imagina gente se a gente pudesse ver o som toda vez que a caixa de som emite o som ela emite em ondas essas ondas elas vão percorrendo fisicamente mesmo a gente só não enxerga mas elas estão lá elas percorrem fisicamente o ambiente e se bate no braço e o braço é levinho ele vai pular então precisa ter esse cuidado as caixas de som precisam ser muito bem posicionadas e evitar o máximo possível usar no mesmo móvel Daniel Madureira tem um DD100Q e um receiver Polivox PR2900 estou atualmente com uma cápsula e agulha ortofone OM15 e quero fazer um upgrade na cápsula e agulha alguma sugestão? olha você já está muito bem calçado aí com essa agulha é bem legal essa cápsula mas sempre dá para melhorar e já que você está querendo ir além então você pode seguir no ortofone mesmo procurar a linha 2M 2M Red 2M Blue 2M Black que são bem legais também ou então você pode partir para uma outra marca como por exemplo a Nagaoka que faz excelentes cápsulas e agulhas agora uma pergunta do Herley Cirilo e também do Ipilo que é isso? as famosas e populares vitrolas da Philips são boas mais ou menos ou no mesmo nível das maletinhas assassinas? então eu acredito que vocês estejam falando daquelas maletinhas antigas da Philips aquelas azulzinhas e tal não sei o que verdinha que eram maletinhas eram chamadas tocadiscos portáteis da época elas são tão ruins quanto a maletinha então eu já falo primeiro tão ruim como a maletinha não existe a maletinha é o pior possível em qualquer cenário então não tem comparação agora em termos de ser vinil killer ou não aí é uma outra questão elas são sim viu porque elas utilizam peso pesado ali na agulha também tem o braço inclinado não recomendo as portáteis elas são para quebrar galho para usar de vez em quando quando você não está em casa você vai para a praia vai para algum outro lugar e quer ouvir o teu disco e você leva no portátil ali que vai rolar um som qualidade de som é ruim embora seja melhor que a qualidade de som nas maletinhas mas ainda assim uma qualidade de som ruim eu não recomendo o uso continuado desses aparelhos usar eventualmente pode ser que tudo bem mas eu não recomendo não não são tão ruins quanto as maletinhas porque aí é uma tarefa impossível ser tão ruim quanto a maletinha Álvaro Castanho é verdade ou mito que CD pirata ou riscado estraga o aparelho do CD Play é verdade inclusive eu evito de usar pirata não uso jeito nenhum um para não incentivar a pirataria e dois para não estragar o meu leitor e riscado também porque eles vão forçar muito o canhão de laser lá porque o canhão de laser vai ficar voltando ali voltando ali voltando ali e a mídia vai esquentando vai esquentando você vai estourar seu canhão de laser então realmente não é uma boa ideia a mídia pirata ela tem uma qualidade muito inferior e também força força o leitor ali força o bichinho não recomendo não use se puder Luiz Henrique Marcondes percebo um problema em alguns discos sinto que estão mais agudos fora do tom normal já percebi isso em discos do The Doors da Elis da Maria Rita artistas que curto e conheço como são as vozes por que isso acontece com alguns discos e não em outros acredito que não seja um problema do tocador pois é meu caro talvez seja porque se você está dizendo que está escutando mais agudo do que deveria será que a rotação está um pouco acelerada você já não reparou você fez a medição para ver se está batendo 33.3 às vezes está batendo 33.7 ou 34 aí você sente a diferença e você só percebe nesses artistas que você tem mais familiaridade mas acontece com todos os discos que você botar lá como você não tem tanta familiaridade talvez você não perceba então esse é um ponto outro ponto também a se observar é o seguinte a gente tem que ver que se o teu tocadista está perfeito mas você está ouvindo ali um som diferenciado em alguns discos mais agudos mais médios mais graves talvez seja a própria maneira como o disco foi gravado de repente você tem uma master aí ruim que foi utilizada para a sua cópia ou então se ele for realmente a cópia das fitas originais a gravação original tem essas características e aí não tem o que fazer funciona assim aliás tem o que fazer você pode por exemplo integrar no teu sistema um equalizador aí com o equalizador você vai ajustar conforme o seu gosto conforme você acha que deve ser tá certo? pode ser outras coisas até pode mas no momento me ocorrem essas possibilidades aí boa sorte aí meu amigo Rodrigo Galego tem um 3 em 1 Sony Stereo Music System HP 169 gostaria de saber qual o peso ideal sobre agulha nesse tipo de aparelho então pessoal mais uma vez eu reitero aqui para vocês o que determina o tracking force o peso da cápsula e agulha sobre o braço sobre o disco não é o aparelho que você tem mas é a cápsula e agulha que você incorpora no toca disso tá legal? geralmente é assim às vezes acontece de você ter lá alguma regulagem baseada no aparelho mas são aparelhos que são de baixa qualidade e aparelhos que não oferecem regulagem então não é uma coisa para você se preocupar em aparelhos que oferecem regulagem que tem qualidade superior esses aí a regulagem é de acordo com a cápsula e agulha e não com relação ao aparelho tá? esse aparelho seu pelo que eu pesquisei ele usa aquela agulha aviãozinho aquela que vira para mono estéreo lá que é uma agulha ponta safira que é utilizada em cápsula de cerâmica tá? e o peso dela gira em torno de 3 a 4 gramas pelo que eu pesquisei Patrícia César tem um Sansui SR333 a tracking force dela é exatos 1.5 e tudo toca maravilhosamente bem agulha dela é da Audio Técnica Elíptica E1-5EA só tem no Japão eu acho comprei recentemente e a agulha está novinha mas se eu fosse trocar a cápsula e a agulha qual seria melhor na sua opinião? ah você está muito bem equipado aí teu aparelho é excelente agulha cápsula que maravilha meus parabéns mas se você quer melhorar ainda mais sempre é possível melhorar você pode por exemplo pegar a linha 2M da Hortofon você pode ir para Nagaoka e eu vou fazer o seguinte eu vou deixar para você porque esse aqui é um universo muito amplo e tem realmente muita coisa ainda mais se você for pegar importado lá de fora nem tem representação aqui no Brasil eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link de um canal acho que é um japonês coreano acho que é coreano rapaz e ele faz uns comparativos de agulha e cápsula uns comparativos top mesmo ele é preciso ele tem análises excelentes inclusive ele tem uma aparelhagem de som para poder avaliar as diferenças até no computador ele faz é fantástico o único problema é que ele tem um sotaque miserável no inglês dele lá mas dá para entender se você prestar bem atenção ali vou deixar na descrição aqui é ótimo o canal dele para comparativo de cápsula e agulha ali eu acho que você vai encontrar boas opções pergunta do Alex olá tiozão olá Flávia tudo bem tudo bem Alex tiozão gostaria de saber o que você acha de alguns selos que são muito mal falados na internet você já fez alguma comparação por exemplo polisson doll hollywood records entre outros às vezes aparecem umas promoções como o Getz Gilberto semana passada pelo selo doll e a diferença de preço com o do selo da verga é enorme tem o acabou chorário dos novos baianos pela polisson e alguns do Queen pela Hollywood records mas não tenho referência para comparar então meu amigo existe sim essas críticas todas aí assim como para aparelho qualquer aparelho que você falar vai ter crítica vai ter nego falando mal qualquer gravadora vai ter nego falando mal também mas tem algumas que realmente as críticas se justificam como é por exemplo da doll que é uma marca russa um selo russo o X-Time também entre outras que aparecem principalmente no leste europeu por que? são discos pirata vagabundo coisa do tipo? não também não é assim a questão é a seguinte é que se você está esperando um desempenho de um disco de vinil para audiófilo e alto padrão de desempenho você só vai perceber se tiver um equipamento de alto padrão também então realmente esses doll e o X-Time não são nível audiófilo não são mesmo longe disso inclusive a matriz a fonte das gravações desses selos são invariavelmente digitais é fonte de CD ou de computador é CD ou digital isso faz ficar ruim o som? não eu tenho alguns aqui da doll o X-Time e soa bem soa bem agora tem outros selos que soam muito melhor soam muito melhor inclusive a gravação original lá de época soa melhor do que essas aí mas dizer que soa mal aí também já é um exagero soa legal mas existem outras prensagens que soam muito melhor ainda mais se for de audio-offer 45 RPM gravação em tempo lento tem um monte de esquema de audiofilia que não convém aqui a gente tentar no caso que esses doll e esses o X-Time estão longe realmente longe já a polissom a polissom que aqui é brasileira tem muito disco que chove em críticas e muitos discos que são legais eu por exemplo eu tenho um do Tom Jobim Urubu que é gravado de origem analógica das fontes das matrizes do rolo e soa maravilhosamente bem por outro lado eu tenho esses Novos Baianos que você citou aí esses Novos Baianos eu tenho o Ao Vivo não o estúdio esse Ao Vivo que é pra ser gravação recente e tal eu não gostei do som não eu não gostei do som não achei ruim inclusive com muito chiado de fundo duas gravações do mesmo selo da polissom então é uma discussão que vai ao infinito e outra coisa cada disco é um disco então que nem eu falei pra você na polissom você vai ter coisa legal coisa ruim às vezes nem é culpa da polissom às vezes a própria master foi mal feita foi gravada mal e aí na hora de transferir pro vinil novo fica ruim a culpa não é deles eles não tem como fazer milagre também Larissa Ribeiro um dos erros que cometi foi querer entrar no mundo do vinil sem pesquisar muito então acabei comprando uma maletinha três em um hoje depois de entrar nesse mundo descobri que ela não é recomendável qual você me indicaria para trocar a princípio qualquer aparelho que não seja uma maletinha você já vai estar fazendo upgrade já vai estar melhorando agora se você quer fazer uma escolha mais criteriosa e tal não sei o que ver as opções eu recomendo que você dê uma olhadinha nos vídeos de quinta-feira porque as quintas-feiras eu venho falando de aparelhagem que vocês me pedem para comentar e já tem pelo menos uns quatro a cinco aparelhos que eu já recomendei lá e toda quinta-feira eu vou recomendando outras coisas ou não recomendando assim você vai tendo algum padrão de escolha então acompanhe o canal principalmente nos vídeos de quinta-feira para ver dicas de aparelhos porque o objetivo principal dos vídeos de quinta é justamente esse de dar sugestões e dicas de aparelhos para vocês com suas características qualidades e defeitos Felipe Moraes tem a intenção de comprar um toca-discos da áudio técnica modelo ATLP120X USB esse toca-discos possui pré-amplificador fonográfico embutido mas tem interesse em utilizar um pré-amplificador valvulado externo nesse caso estou buscando algo que seja o melhor custo-benefício e para tanto pensei no FX Audio Tube 03 vale a pena investir em um pré-amplificador desses mais baratos ou seria melhor aceitar o pré-amplificador embutido do toca-discos é uma pergunta meio dupla tripla porque acontece o seguinte o ATLP120 vem com pré-interno isso geralmente não é legal por quê? porque a qualidade desses pré não costuma ser lá grande coisa mas também não é um lixo uma porcaria é mais uma questão de praticidade do que de qualidade então se para você vale mais a pena ter um pré-externo então é porque eu estou imaginando que você quer melhorar a qualidade do áudio então também não compensa pegar um pré-externo desses baratinhos porque você não vai ter lá grande ganho então é melhor ficar continuando com o teu embutido aí agora você está falando de um valvulado então aí é outra categoria de aparelho por quê? porque o aparelho valvulado seja ele pré ou até mesmo o próprio amplificador ele mexe com o áudio ele mexe não só na amplificação mas na qualidade do áudio na qualidade no sentido não de ficar melhor ou pior somente ele também mexe no áudio em si mudando as características do áudio dando efeitos diferentes desse áudio é uma experiência que pode ser muito legal para algumas pessoas e uma experiência ruim para outras porque vai tirar do áudio original então ele não vai só aplicar uma qualidade de áudio melhor ou pior ele vai mudar a característica do áudio não sei se estou conseguindo ser claro aqui o valvulado tem essa vantagem para muitos ou desvantagem para outros tantos então você vai pegar um valvulado baratinho ele vai mudar a característica do som se vai ficar melhor ou pior é você que vai decidir agora se você vai investir num baratinho transistorizado aí eu acho que é melhor você ficar com o teu se for investir num transistorizado pega um bom pega um legal aí você vai ter ganho de qualidade de áudio sim é isso então pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí que as suas dúvidas sejam esclarecidas se você discorda de alguma coisa pode deixar um comentário aqui sem problema nenhum se de repente eu posto errado mesmo em alguma coisa coloca aí um comentário sem problema a gente está construindo aqui ninguém está querendo dar verdade e nem querer saber mais do que ninguém coloca tua discordância se for o caso e coloque as perguntas para o programa de domingo que vem tá legal ou daqui duas semanas enfim coloque sua pergunta para a gente continuar tendo esse quadro aqui que ajuda tanta gente e é gostoso pra caramba fazer contar com essa troca aí de informações com vocês tá legal se for comprar na Amazon use o link do tiozão um grande abraço para vocês um ótimo domingo e até mais